Música E aí pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês dicas pra iniciantes, o que os iniciantes precisam saber sobre o jogo, tá? E muita gente pediu a atualização do vídeo, então eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Porque tem muita gente nova no jogo, então eu vou tá passando algumas informações pra vocês, tá? Primeiro, como adicionar amigo. Aqui tem um íconezinho de amigo aqui no canto esquerdo da tela, você vai clicar aqui, ó. E aqui como é que você vai adicionar? Na segunda opção aqui, ó, do canto esquerdo da tela, tem um botãozinho aqui embaixo onde você vai clicar. E é aqui que você vai adicionar o ID do seu amigo, tá? Vai aparecer na segunda opção aqui, você vem pra primeira opção aqui. E aqui você vai colocar o ID do seu amigo, volta, e vai clicar nesse botãozinho cinza aqui do lado, tá ok? Aí você vai adicionar o seu amigo, tá? Como você vai passar o seu ID pro seu amigo, pra ele te adicionar? Você vai vir aqui na sua fotinha, vai pro seu perfil, e aqui em cima do seu patente vai tá o ID do seu perfil aqui no jogo, tá? Quase não sai. Pronto. Como você vai fazer pra seguir o seu amigo, pra jogar junto com ele? Aqui novamente no ícone de amigos, você vai aqui procurar o seu amigo, e aqui vai ter a opção de seguir, tá? Vai ter o íconezinho de seguir. Esse íconezinho que vocês estão vendo aqui, você vai ficar clicando, se você clicar cinco vezes vai aparecer a mochila pra você, tá ok? Ó, a mochila, a bag quatro por um dia, tá? Se você ficar clicando nesse íconezinho aqui. O ícone de seguir amigos é um pouco diferente, tá? Ó, aqui tá mostrando o iPhone, eu acho que o cara tá jogando pelo iPhone, cara, eu não sei dizer ao certo, tá? Essas moedinhas aqui, eu não sei pra que servem ao certo, eu não vou falar pra vocês, tá? Porque eu não sei. E esse íconezinho aqui de bate-papo, obviamente, né, é pra conversar com o seu amigo, tá? Você pode tá mandando um oi pra ele aí, que ele vai tá te respondendo, tá? Pronto. Vou voltar aqui. É... Como mostrar as salas criadas, tá? Agora vamos lá pro lance das salas. Eu cliquei aqui nesse primeiro quadradinho aqui, tá? E aqui, pra você tá vendo as salas criadas, você vai clicar nesse íconezinho aqui no canto direito da tela, que vai tá mostrando todas as salas criadas, tá? No caso aqui de PD, porque eu tô aqui marcada aqui na opção de PD, então ele vai tá mostrando as salas criadas aqui. Você vai ver quem é o osse da sala, se é um BR, se não é, enfim, tá? Ó, na primeira opção aqui em cima do PD, na primeira opção, tá? É sala normal. Na segunda opção é tiro automático, tá, gente? Presta atenção, é tiro automático, tá? A mesma coisa aqui é no mata-mata. A primeira opção é normal... Opa, deixa eu voltar aqui. Ó as salas criadas aqui do mata-mata, tá? Primeira opção aqui é normal, a segunda aqui é tiro automático, não é mira automática, é tiro automático, tá ok? Pronto. Aqui as salas criadas. Aí como você vai pesquisar uma sala pelo ID? A pessoa vai te passar o ID, ah, entrar aí na sala, vou te passar o ID da sala, tá? Você só vai expandir aqui, ó. E aqui em cima você vai colocar o ID e vai clicar no botão cinza pra pesquisar, tá? Aqui você pode estar atualizando, ó. Você pode estar atualizando pra aparecer mais salas, tá? Você vai criar uma sala, obviamente, clicando nesse botão aqui, ó. Nesse botão pequenininho, tá? Esse cadeadozinho quer dizer que você não pode jogar nesse modo. Por quê? Porque tá em tiro automático. Vamos tirar de tiro automático e botar a sala normal, tá? Agora você vai clicar e ele já vai aparecer pra você, tá? Essa primeira opção aqui de baixo é clã versus clã, tá ok? Ah, você vai convidar os amigos, ó. Já vai aparecer aqui, ó, o iconezinho e tá. E você vai jogar o clã versus clã, tá? Vamos voltar aqui. Na segunda opção aqui, você vai jogar uma sala BR. Você vai convidar a galera, vai ter espectador, vai ter seis opções aqui. No caso, seis vagas pra espectadores, tá? Você vai criar uma sala BR aí, tá? E na primeira e última opção, você vai estar jogando aleatoriamente com qualquer pessoa. Ou seja, com chineses, né? Porque é o que mais cai são chineses, tá? Aí, ó, eu vou criar uma sala BR aqui pra mostrar pra vocês como ver o ID. Que é na opção do meio, tá? E aqui em cima, ó, como vocês podem ver, tá mostrando o ID 29, 400. Aí dá uma raiva, velho, quando aparece esse nome na tela. Mas é normal, tá? Então, você vai aguardar esse nome sair da tela ou vai pedir pra outra pessoa passar o ID da sala pra alguém, tá? Não demora. Ok, não vou sair agora. Vou mostrar pra vocês como convidar amigos. Aqui já mostra uma seção de amigos. São amigos que eu tenho adicionados no jogo e no enxete, tá? Vai aparecer aqui. Só os amigos que eu tenho adicionado. Se você me adicionou e minha lista de amigos estiver cheia, você não vai aparecer pra mim. Só eu vou aparecer pra você, tá? Pronto, aqui são os meus amigos. E aqui na opção do meio são os amigos do clã. São as pessoas que estão no seu clã, o clã que você está. Vai aparecer tudo aqui, tá? E aqui na terceira e última opção são as pessoas do lobby. As pessoas que estão online aí. Inclusive os chineses. É o que mais aparece aqui são os chineses, tá? E você pode estar convidando, tá ok? Aí você quer, tipo, ver o seu baú ou quer ver a loja, mas não quer sair da sala. Essa primeira opção aqui de baixo é a loja, tá? Tem muitas coisas aqui. Você não precisa sair da sala. Vai lá, peraí, depois me chama, pá. Não, você vem aqui na loja, ó. Tem muita coisa aqui. Você pode estar comprando granado, o que você quiser e pá. E na segunda opção aqui é o seu baú, onde você pode estar trocando de arma sem sair da sala. Tá ok? Essas duas opções aqui embaixo. A primeira loja. A segunda é o seu baú, tá ok? E aqui você quer mudar os rounds. Você vai clicar aqui, ó, nessa partecinha amarela. E onde tem um 5 aqui, ó. Onde tem um 5 é onde você vai aumentar os rounds. Só vai até 9 rounds, tá ok? Escolhe 5, 7, 9. Aqui na antepenúltima... Antepenúltima não. Na penúltima opção é onde você pode estar mudando aqui os mapas, mas você não vai saber ler em chinês, obviamente, né? Então fica um pouco difícil. Você vai estar clicando e mudando a sala aí aleatória sem saber que sala você colocou. A não ser que apareça o fundo aqui mostrando a fotinha da sala, tá? Então, pessoal, como criar a sala? Muito simples aí. Muito fácil. Então, pessoal, como vocês podem ver, no caso, o perfil do seu amigo ou o perfil de qualquer outra pessoa. Você quer ver o KD, você quer ver as armas que tem no baú e pá. Você vai lá no ícone de amigos ou se você estiver numa sala, você pode clicar na pessoa também, tá? Você vai clicar aqui na pessoa. E aqui nessa última opção, amarelinha, você vai clicar e você vai ver aqui o perfil da pessoa. Olha isso, tá carregando ainda isso? Não. Esse é o perfil de Schofield. Schofield, acho que é assim, tá? Aqui vai mostrar o ID dele, vai mostrar todas as informações do plan que ele tá, o KD, a quantidade de kills, de tears, enfim, tá? Se você quiser deixar um like também, ó. Ó, é disponível dar um like aqui, ó. De vez em quando o meu fica difícil pra poder dar um like aqui. Tem que tá fazendo acrobacia. Pronto, dê um like. Aqui você pode tá vendo as bags dele aqui, ó, as armas que ele tem, enfim, ó. Ele tem até um kit aqui, ó. Tá? Você pode tá vendo tudo aqui. Vamos voltar aqui. Então, pra você jogar X1 com alguém, você vai criar o X1 lá embaixo, nessa última opção aqui, onde tá marcando dois braços aqui. E você vai criar aqui o X1 embaixo aqui, ó. Na primeira opção, acho que eu cliquei na segunda. Deixa eu voltar aqui. Na primeira opção aqui de baixo, é X1 com outra pessoa de outro clã. Isso é muito comum, cara. Não tem nem lógica de colocarem isso no X1, mas tudo bem. Na segunda opção aqui, ó, do meio, você vai chamar qualquer pessoa pra fazer X1 aqui com você. Pode ter espectador também, ó. Seis pessoas de espectadores. Você pode mandar o ID da sala pra pessoa também, tá? E aqui na primeira opção, você vai jogar X1 com uma pessoa aleatória. Você tá vendo quatro opções aqui, ó. Quatro espaços aqui, mas você não pode chamar ninguém. Você vai jogar X1 com uma pessoa aleatória, tá? Vou voltar aqui. Esse é o X1. Vamos jogar X1 aí com qualquer pessoa. Eu vou estar dando uma dica pra vocês de como aumentar o XP rápido. Eu não tenho muito tempo pra estar opando minha conta, tá? Então eu vou passar essa dica pra vocês, tá? Você pode jogar parkour, dá muito XP. Você pode jogar ranqueada, dá muito XP. Jogar o modo do boss, também dá muito XP. Você pode vir aqui na loja também, tá? Tanto na loja do clã. Essa é a loja da ranqueada. Tanto na loja da ranqueada, tá? Você pode estar comprando esse XP aqui, ó. Com a moedinha de ouro. Aqui é a loja do clã. E aqui é a loja de nível alto, tá? Você pode estar comprando aqui também, ó. XP, tá? Com ouro. Fica muito da hora. Se você chegou aí no nível 100, que tá muito fácil. É só comprar 500 mil XP, tá? Então, pessoal. Essas são as dicas que eu dei aí pra vocês. Que eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado. Se gostaram, deixa like no vídeo. Deixa seu comentário. Se você parou no vídeo, não é inscrito no canal. Se inscreve que vai ter muita coisa bacana aqui ainda. E é isso aí, pessoal. Até mais. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. E aí